Fala pessoal, bem-vindo a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Galera, deixa eu mostrar aqui pra vocês o meu equipamento. Eu tô com o Thunder Spear aí, a lança do Kirin, né, com 253 de ataque, um fiozinho azul ali, 400 de elemento Thunder. Eu tô com o set do Kirin, é claro, né, com Evasion mais 2, Blightproof, Elemental Attack Up, que aumenta aí o meu ataque de Thunder, né, e a má sorte ali que eu realmente não tirei ainda dessa armadura, né, galera. Mas vamos lá, vamos enfrentar aqui um moncinho bem tranquilo agora, né, depois de umas pedreiras aí a gente vai ficar um pouco tranquilo. Não posso falar ainda ali com o Caravanir, né, pra não continuar a história ainda, né, não estamos na hora ainda. Opa, peraí. Ah, aqui, beleza. Vamos aí caçar aí o... Opa, peraí. Vamos caçar o Blue Yan Kutiku, galera, né, que é tipo a subespécie do Kutiku, né. Você tem o Kutiku e você... Opa, peraí, não vamos pra quest não, vamos pegar ali um buff primeiro, né. Não é porque é um bicho fraco que a gente vai aí sem se preparar, né. Lembrando que é um bicho de Hig-Rank, né, então não deve ser subestimado. Principalmente porque eu tô com a armadura de low rank, né, então é bem capaz que eu tome um belo dano aí dele, né. Mas, como eu tava observando na Wikia, dizem que ele é fraco ali nas asas contra o elemento Thunder, né, galera. Então como essa lança é muito grande... Opa, peraí, onde é que eu tô indo? Como essa lança é muito grande, galera, eu vou com ela aí pra ver se a gente consegue acertar só a asa dele, né. SING IN THE BLUES Tipo um nome de música aí, né, como quest de Hig-Rank, a gente começa aqui num lugar aleatório, né. Quest normal de Hig-Rank, né, porque algumas quest que a gente libera de Hig-Rank a gente começa na base mesmo, né. Então vamos lá. Vendo aqui eu trouxe bastante item aí pra enfrentar ele. Eu não lembro exatamente onde ele começa, mas eu acredito que seja num desses mapas aqui de baixo. Eu vou dar uma olhada no mapa ali de cima. Peraí, vamos só preparar aqui a estamina, né, vamos deixar ela certinha. Vamos ver aqui nesse mapa se ele tá por aqui. Não, não está por aqui, beleza. Então vamos pro mapa de baixo aqui, galera, acho que ele vai tá no mapa aqui de baixo. Peraí, vou pegar um ângulo aqui bacana. Essa lança é muito bonita. Opa! Chegou, tá aqui na frente já. Pode gritar aí, o seu grito não influencia em nada, né. Opa! Essa bicada aí é só deixar ele bicar ali e vai pro lado, ó. A estratégia aqui é ficar esquivando... Nossa senhora! Já derrubei. Ó, parece que dá um belo dano mesmo na asa, né. Olha o splash de thunder aqui da asa dele. Nossa, cancelou o golpe sem querer aqui. Opa! É, não adiantou muita coisa. Eu tava num ângulo meio ruim ali, não adiantou muita coisa, né. Vamos lá. Vou pro lado. Opa! O inimigo derrubou ali, não sei como, mas vamos lá. O importante é que a gente tá confirmando um belo dano e fomos mandados pra fora do mapa. Não tem problema. Aproveitar aqui pra me curar, né. Pera aí, vou afiar aqui a lâmina. Só pra pegar aquele... Pequeno fiozinho azul, né. Aumentar o ataque, aumentar a defesa. Mas é bom ele ter me tirado da área por um tempo aí, né. Deixa eu preparar uma paintball aqui que eu não quero perder ele de vista, né. Ele é um bicho que ele voa. Esse bicho que voa é meio perigoso. Nossa senhora, já me atropelou aqui. Seu que ele não ia vir assim pra cima. Nossa, pegou nas minhas costas. Olha o meu HP, galera. Ainda fiquei tonto. Chacoalhar aqui rapidinho o controle. Pera aí. Pra vocês verem, né. Fui subestimar o bicho, ó. Ah, droga. Ainda dei o golpe errado. É pra dar isso aqui, ó. Vou ficar aumentando aqui o dano de mount nele, né. Toma cuidado, galera. Porque eu tô com o HP baixo ali. Tô escolhendo não me curar, né. Mas isso aí pode ser fatal, né. Escrevei pro lado errado, tá vendo? Pera aí. Agora preciso dar um jeito aí nesse HP. Pera aí. Fiz na hora errada, mas ainda bem que tomei um golpe fraco, né. A picada no chão. Deixa eu começar pra bater nele aqui. Derrubamos de novo. Vamos lá. Vamos pra asa dele, ó. Realmente dá um splash muito grande aqui na asa dele. Ali é. Nossa, ele realmente é fraco aí de thunder. Não é possível. Ele toma um splash muito grande ali na asa, galera. Então, vamos lá. Beleza. Ele foi com a mapinha dali. Eu acho que ali vai ser um pouquinho mais tranquilo pra lutar contra ele, né. Vamos ver. Ver se eu consigo aquele mount, né. Que eu não consegui ainda. Beleza. Ah, droga. De novo. Pera aí. Aí, agora sim. Nossa senhora. Que atropelo. Pera aí. Vamos lá. Vamos lá. Subi aqui. Estamos na asa. Derrubou a gente. Não. Vai fora, rapaz. Vamos correr. Opa. Conseguimos o mount. Finalmente. Nossa, não tô vendo nada aqui. É bem perigoso aqui eu até mudar de área, né. Montando um monstro bem próximo aqui da saída do mapa. Se ele me jogar um pouquinho pro lado ali, eu mudo de área e perco o mount, né. Só que não foi o suficiente. Por sorte, eu não caí pro lado de fora. Olha. Vamos bater na asa aqui, né. Vamos focar na asa. Vocês veem que ele é um bicho de raig. Raig rank, né. Ele tem mais vida. Mesmo sendo um bicho fraco. O Blue Yanko, tipo em si, ele já tem mais vida, né. Dando de raig rank, aí ele... Mais vida ainda. Eu tô com uma armadura e uma arma de low rank, né, galera. Mas é uma arma de low rank com muito elemento thunder aí. Que nem vocês viram, né. Counter, nada disso. A gente pegou um pouquinho o ritmo dele aqui. Isso. Opa. É, não tinha espaço pra esquivar direito. Acabou que ele raspou ali na parede e me acertou, né. Toma cuidado aqui pra ele não me combar de novo, porque da outra vez ele bateu nas minhas costas, né. Aí. Exatamente assim. Que pressão, hein. Agora eu tenho que defender pro lado certo. De novo? Nossa, acabou com a minha estamina, meu HP. Pera aí. Vamos lá. Vou usar na calma, né, pra mim não tomar nenhum golpe depois, né. Opa. Perigoso ele me acertar. Nossa, ele tacou num buraco ali. Pera aí. Vamos por aqui. Vou fazer a curva aqui nesse buraco. E... Tome. Beleza. Nossa, ele tá na estamina, na estamina. Vamos de novo. E... Tome. Não, sai fora. Ia. Dou uma lançada na água dele e ele já sente na hora. Toma counter. Nada disso. Ficado o quê, rapaz? Ah, tá cansado. Vamos lá. Uma, duas. Carrega. Uma, duas. Opa. Toma o counter. Errei o counter. Não consegui escapar do golpe dele. Nossa, eu já tô com a fiação amarela. Agora que eu vi, galera. Vamos. Olha, ele já tá pronto pra ser capturado, né. Já tá fraco. As orelhas dele baixaram ali, né. Então quando a orelha dele baixa, significa que ele já tá pronto pra ser capturado. Ele já tá bem fraco, né, galera. Mas eu não trouxe nada pra capturar. Então a gente vai só finalizar aí ele, né. Barrel Bomb L, né. Trouxe aí pra gente poder explodir ele. Então vamos lá. Vamos encontrar ele. Ele tá subindo lá pra cima, galera. Ele tá indo pro próximo mapa ali. Então vamos lá atrás dele, né. Estamina baixou um nível aí. Mas ainda tá bem tranquilo, ó. Vamos subir aí a montanha atrás do... Booyang Kuchiku. Opa. Olha ele lá em cima. Vamos lá, galera. O que ele tá fazendo lá? Dançando? Então vamos subir aqui. Atacou o Fireball lá, ó. Voou. Será que ele vai vir pra cá? A musiquinha parou. Parece que ele tá saindo do mapa. Olha ele subindo lá, ó. Tá saindo fora. Deixa eu ver aqui no... No tela de touch. Ah, beleza. Ele tá indo lá pro ninho, galera. Realmente, como ele já tá bem fraco, né. Já tá mancando. Ele veio pra esse mapa... Nossa, um concho ali. Pensei que ia me derrubar. Ele veio pra esse mapa aqui só pra fazer um tempinho, né. E já foi pra lá dormir, né. Acho que ele viu o Hunter aqui subindo, né. Viu eu subindo ali. Ele falou, eu vou ficar aqui é nada. Não vou é dormir pra recuperar um pouquinho minhas energias, né. É, você vai precisar, tipo. Não que vá ser... Que vá ser muito útil, né. Mas vamos lá. Tá aí, ó. Tá tirando o cochilo aí, ó. Tentando recuperar as energias. Vamos lá. Como eu tô com a skill Pyro, a bomba se transforma na bomba Large L, né. Vamos lá, explodir a cara dele. Já dá aqui um dano de Mount. Vamos bater ele aqui, galera. Vou ficar na asa aqui. Opa, mina rabo aqui querendo me atrapalhar. Não, pode vicar pra lá. Sai fora. Beleza, vamos lá. Toma, Mount. Tá aí, montamos. Não sei que já ia finalizar, mas ainda conseguimos mais um Mount, né. Aí. Nossa, eu não tô entendendo nada aqui. Mas vambora. Ia. Ele tá muito agitado. Vamos lá, galera. Tá aí. Finalizado com sucesso. O Ian Kuchiku, né. É uma quest bem tranquila, galera. Ele é um monstro fraco, né. Mas mesmo sendo um monstro fraco, não recomendo aí vocês subestimarem ele, né. Vocês viram que quando ele fica nervoso ali, ele quase me finalizou ali duas vezes, né. Tirou bastante vida mesmo. E ele dá... Essa bicada, se você tá perto, aí você tem que saber direitinho aonde defender, né. Que às vezes ele dá essa bicada pra fora, né. Pra fora não. Ele dá essa bicada nas costas, né. Você tá defendendo pra frente e quando ele se vê, a bicada na verdade foi nas costas, né. Olha o tamanho dessa lança, galera. Do Kirin. Ela é muito grande. Ele tem um alcance muito bom e um dano de Thunder aí absurdo, né. As armas do Kirin, no geral, são armas ótimas aí pra elemento Thunder, né. Assim como as armas do Darym Moran, são pra elemento água, né. Que eu tava utilizando bastante. Então, em outras quests aí que vai ter monstros fracos contra Thunder, é bem capaz aí que eu utilize as armas do Kirin, né. Já tô fazendo aí várias, né, galera. Além de ter um design muito bacana, ó. Tanta armadura quanto as armas dele. Deu pouquinho item, né. Provavelmente porque eu tô com uma Bad Luck, né. Tô com a skill negativa, má sorte. Beleza. Eu podia ter vindo com a armadura do Zinogre pra dar mais dano de Thunder, né. Porém, deu mais dano de Thunder de qualquer forma, né. Porque aqui aumenta o dano elemental, né. Beleza. Aí, Blue Yang Kuchuku. Foi o maior que eu já enfrentei, é claro. É o primeiro que eu enfrento, né. Vamos lá. Vamos salvar aqui o progresso. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui na vila, né, galera. Vamos ver se eles falam alguma coisa aqui pra gente. Bom. Olhando aqui no mapa, tem aqui pra baixo, né. Provavelmente liberou essa parte aqui de baixo. Deixa eu ver. Ah, tá. A gente vai lá com o Pro Hunter aqui, né. Ah, você já completou a quest, né. Nada mal. Ah, tá. Aqui estão aquelas quests que eu prometi. Ela liberou... Olha ali, ó. Ancestral Steps, Sunken Hollow, Premier Forte e Dunes, né. Ela liberou as quests de Gathering, né, galera. Agora a gente pode ir nessas quests aí só pra pegar material, né. Pegar material e volta, né. Então vai ser muito mais fácil aí agora pra eu poder fazer aí o meu Gathering, né. Pra poder fazer a armadura e tudo mais, né. Bom, pra isso que a gente fez essa quest, né. Pra liberar aí essas quatro quests de Gathering, né. Eu vou ficando por aqui, galera. Espero que tenham gostado aí dessa caçada ao Booyanko de Ku. Uma caçada bem tranquila, né. E deixem aí o seu like, galera. Se inscrevam no canal caso queiram acompanhar a série, né. E caso gostem aí de Monster Hunter, né. Que é um canal focado em Monster Hunter. Nos vemos aí na próxima caçada, Hunters. Falou! Fui!